Já faz tempo que eu quero te falar É que eu ando tão cansado e minha mente tá sinalizando Que é melhor parar Pai, tu sabe o quanto eu quero acreditar É que eu sou imperfeito, sou um ser tão limitado Que às vezes eu começo a duvidar E logo vi um medo de arriscar Um medo de tentar mais uma vez Um medo de acreditar e me frustrar Um medo de sonhar e não realizar E isso tem tirado as minhas energias A cada dia menos força tenho E desse jeito eu vou vivendo Mas agora eu sei O medo quer paralisar a minha história Eu não conseguirei sozinho Eu não duro muito se estiver sozinho É por isso que eu clamo e chamo Tua presença Fica aqui comigo e não me deixa Eu não conseguirei sozinho Por mais que eu tente eu não sei viver Sozinho sou como folha seca que o vento Leva pra onde quer Mas contigo eu venço tudo que vier E logo vem o medo de arriscar O medo de tentar mais uma vez O medo de acreditar e me frustrar O medo de sonhar e não realizar Isso tem tirado as minhas energias A cada dia menos força tenho E desse jeito eu vou vivendo Mas agora eu sei O medo quer paralisar a minha história Eu não conseguirei sozinho Eu não duro muito se estiver sozinho É por isso que eu clamo e chamo Tua presença Fica aqui comigo e não me deixa Eu não conseguirei sozinho Por mais que eu tente eu não sei viver Sozinho sou como folha seca que o vento Leva pra onde quer Mas contigo eu venço tudo que vier Jesus Amigo que não desampara Jesus Só tua presença me basta Jesus Amigo que não desampara Jesus Só tua presença me basta Eu não conseguirei sozinho Eu não duro muito se estiver sozinho É por isso que eu clamo e chamo Tua presença Fica aqui comigo e não me deixa Eu não conseguirei sozinho Por mais que eu tente eu não sei viver Sozinho sou como folha seca que o vento Leva pra onde quer Mas contigo Jesus Amigo que não desampara Jesus Se a tua presença me basta Jesus Amigo que não desampara Legenda Adriana Zanotto